Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é muito bom estar aqui, né? Quando a gente chega aqui e vê quanto a gente gosta da natação. Estar aqui no campeonato foi importante pra nós, né? O que eu tô falando sempre é que a gente tá acabando um ciclo a mais do que isso vai começar. E eu acho que é importante porque a gente vai inspirar lá, porque tá todo mundo parado e daqui a pouco a gente vai recomeçar. E eu acho que tomara que a gente vindo pra cá a gente consiga inspirar quem tá lá pra continuar no esporte e isso que é importante pra nós. Uma pergunta, não duvidando do seu trabalho que é extremamente competente, a melhora dos seus atletas pode ser reflexo do grande problema que aconteceu? Foi uma inspiração maior pra eles pra fazer esse recomeço? Ah, eu acho que um pouco foi realmente, né? Porque a gente teve esse problema, mas quando a gente chegou aqui a gente conseguiu esquecer um pouquinho de lá, de Porto Alegre. E a gente teve um ciclo muito bom, na verdade. A gente teve uma preparação muito boa, as confecções preparatórias vieram em crescente e a gente tava acreditando bastante que a gente queria dar resultado. Te vejo aqui, agradece. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado.